Então, a coisa começou um pouco a norte da Sertã. O tempo está bom, não está muito calor, está o céu razoavelmente limpo, está claro. Vamos ver se me comporto bem durante este dia. O tempo está bom. O tempo está bom. O tempo está bom. Porque o piso está bom, são muito bem mantidos, sem dúvida. Por outro lado, estão na crista da montanha e a paisagem é fantástica. E a sequência de lombas e zonas baixas é formidável, é espetacular. O tempo está bom. 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 A produção eólica tem um custo, apesar de ser gratuito, o custo de investimento na infraestrutura e o custo de manutenção é alto e o que se tem estado a ver, os caminhos que têm estado a passar, são panóplia de recursos necessários a fazer a manutenção do aerogrador. Eu acabei de preparar e perceber o que é que estava a acontecer, entre umas laraxas foi possível perceber que o problema tinha sido com o gerador, que tinha ardido e foi agora substituído, estando já a desmontar a curva de acesso e todo o equipamento auxiliar. Uma tarefa gigantesca e que não é para quem tem o coração fraco, porque vários dos trabalhadores têm que andar suspensos a mais de 100 metros de altura, sem rede. Legenda Adriana Zanotto Podemos chegar a Santa Quitéria. Santa Quitéria é o nome famoso dos amantes dos rallies de Portugal e dos rallies da Zona Centro, às vezes o lar aqui do santuário é usado pelas equipas de assistência. Numa terra pequena como esta, a importância que as festas anuais têm é grande, é um evento ser, se calhar, único durante o ano. A senhora manifesta o seu desagrado por, nos últimos dois anos, não ter havido festa de Santa Quitéria, o que se compreende, sendo que a infelicidade dela provavelmente é a infelicidade do cão que terá, sim, muito mais atendimento por parte da dona. A minha filmagem termina aqui, vou até Vila do Palhares para depois seguir mais para o norte e por agora é tudo. Espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Obrigado.